Vamos recuperar a conta do Google passo a passo suporte Google 2024 Para você entender bem esse vídeo, assista até o final, não perca nenhum segundo, direto ao ponto sem enrolação, sem blá 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 Vamos para o vídeo agora Primeiramente, você vai entrar em seu navegador, eu estou aqui no Google Chrome Aqui na barra de pesquisa, eu vou digitar bem assim, ajuda Google Cliquei em cima e logo após isso, ajuda do Google E aqui eu vou digitar, suporte de ajuda Google Clico nessa lupinha aqui à esquerda Aqui você olha qual o artigo que melhor se aproxima do problema que está acontecendo com a sua conta Esse primeiro aqui, como recuperar sua conta do Google Eu vou clicar em cima, você vai descer até aqui abaixo Postar na comunidade de ajuda Dá um clique em cima E aqui você vai rolar até aqui Postar uma pergunta Clique em cima Eu coloquei aqui, não consigo acessar a minha conta Já nesse segundo campo, você vai fazer um relato mais detalhado Onde você vai explicar o que você está enfrentando E o que você já tentou Mas coloque bastante informações aqui Então aqui eu coloquei Não estou conseguindo recuperar minha conta Porque tem verificação em duas etapas Ativada, onde vinculei o número de telefone Mas não tenho mais acesso Sei o modelo do celular Lembro de uma senha E sei o ano que criei minha conta A cidade e o estado Mas mesmo assim, não consigo recuperar Preciso muito dessa conta Ela é muito importante Por favor, eu imploro Desde já agradeço Aguardo a resposta Obrigado Aqui é só um exemplo para vocês tirarem ideias E ver o que vocês colocam aí Aqui em categoria Você vai escolher aqui Perdi, esqueci ou mudei senha Próximo Não é possível fazer login na conta Próxima etapa Próxima etapa Plataforma Você coloca A sua plataforma aqui No meu caso é Android E aqui você tem a opção de incluir Ou não incluir Então eu optei por incluir Próxima etapa Vai aparecer o seu nome aqui Dê uma olhada se ele está correto Se não tiver Você pode alterar Clicando nessa canetinha E após isso É só clicar em postar Aparecer uma mensagem Que eles entram em contato Em 24 horas E sim que você Usa esse suporte aqui Para tentar resolver Problemas de recuperação Da sua conta Do Google Ou outros problemas Que você V a ter Vou deixar aqui nos cards Este vídeo acima É um vídeo com método Sobre quem tem Verificação Em duas etapas Ativada E não tem Acesso ao número Para pegar o código De redefinição de senha E para você ter Um suporte de ajuda Aqui do canal É só apontar A câmera do seu celular Para esse QR Code Que aparece na tela Liga as etapas Até finalizar Deixando também Uma mensagem Aqui nos comentários E se a alternativa Hypar Estiver disponível Para você Você também pode Impulsionar Os nossos vídeos Gratuitamente Em sinal de apoio Ao nosso trabalho Aqui eu sempre trago Conteúdos semelhantes A este Se você gostou do vídeo Deixe like Inscreva-se no canal Ative também o sininho De notificações Para receber sempre Os novos vídeos E até o próximo vídeo Fui Valeu E até o próximo vídeo